Fala rapaziada, beleza, beleza? Rafael Perenari, se liga, tava dando uma olhadinha nos anúncios na internet Procurando uma outra motinha, achei essa Maxine, olha que coisinha maravilhosa Vindo esse anúncio aí, cara, eu mandei mensagem pro vendedor E comecei a trocar uma ideia com ele, bateu um papo Falei, poxa, que motinho linda o anúncio aí, ela tá por R$15,900, não vale a memória Motinho linda, bem parecida com a minha E aí chamei o vendedor e falei, pô cara, que saudade da Maxine, né? Saudade de um porta-malas, saudade de ter espaço pra guardar tranqueira, bolsa, capa, capacete, etc E aí, conversa vai, conversa vem, ele falou assim, pô, essa moto tem sinistro Aí eu falei, poxa, sinistro pra mim não vira, tal, não sei o que Comecei a bater um papo e tudo mais E aí, no meio desse bate-papo eu falei pra ele, poxa, eu também tive uma E aí eu sofri um acidente com ela, né? A minha ficou dando um PT também E pra mim não vira com sinistro Aí ele falou, cara, é a sua Eu falei, é a minha? Ele falou, é a sua E aí quando a gente foi ver, ele mandou a placa e tudo mais Cara, não é que era a minha mesmo, velho? Olha aí que coisa engraçada, né? Isso é uma coisa que nunca mais vai acontecer Isso é uma coisa que nunca mais vai acontecer Eu falei, é a minha coisa que nunca mais vai acontecer